O nome do presidente da Câmara, José de Paulo Martins, nosso vice-presidente, Alex Santana, permita cumprimentar o nosso prefeito eleito, o ministro da Sônia Neto, junto com o seu vice, o presidente do governador, o nosso doutor Alberto José Rodrigo, como juiz eleitoral também conduziu, me permita cumprimentá-lo pela decisão de permitir que a população, através do seu voto democrático, elege esse nosso lugar. Mantendo que juntos nós poderemos sim fazer muito por rolante e que todos tenham um feliz Natal, abençoado por Deus, de muita paz e que mesmo com todo esse cenário que nos assombra de um país em recessão, caminhando para a depressão, que aquilo para baixo. Senhor Alberto José Rodrigo, excelentíssimo juiz e a todos os membros da Justiça Eleitoral, boa noite ao presidente da Câmara de Vereadores, José de Paulo Martins, a quem eu parabenizo pelo período que esteve à frente da Prefeitura, nesse difícil período de transição, mas que deixou a sua marca de trabalho e a sua determinação. Boa noite a todos os nobres vereadores, vereadoras. Anuncio e agradeço a presença do diretor-presidente da Sanepar, Munir Chauichi, agradeço a presença do prefeito de Londrina, Alexandre Kineff, do prefeito de Cambé, nós não estaríamos aqui, não é, professor Filipe? Por ter dado para nós sabedoria, equilíbrio e discernimento durante todo esse período de campanha, nos momentos mais difíceis. Agradeço a nossas famílias, esposas e filhos, nosso suporte. Agora, minha mãe presente, esse é um momento que meu pai gostaria muito de estar vivenciando, mas infelizmente não deu tempo. Agradeço ao professor Fiat, companheirão de todos esses 38 dias. Seu Rígis, como sempre, toda a força, graças a Deus. Agradeço a todos os colaboradores, todos que trabalharam com a gente durante a campanha. A vocês, todos, muito obrigado, muito especial por acreditarem em nós. Agradeço mesmo, de coração. Começamos nesse momento, com muita fé em Deus e determinação, a nossa caminhada à frente do Executivo de Holândia. Depois dos maus momentos pelos quais Holândia passou nos últimos anos, é chegada a hora de darmos tranquilidade à nossa cidade. Aproveito esse momento para fazer aqui um apelo a todos. Que possamos, a partir de agora, deixar de lado os grupos e partidarismos, para que juntos possamos trabalhar pelo futuro da nossa cidade. O mundo está cada vez mais individualista. As relações entre as pessoas cada vez mais distantes. Só se pensa no eu, em detrimento do nós. Caminhamos por uma estrada cada dia mais perigosa, onde até mesmo o nome de Deus é usado e se provoca guerra e conflitos entre irmãos. Alguém já parou para pensar qual é o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos e netos? Eu me preocupo muito com isso. E esse é um dos motivos pelos quais aceitei esse desafio. Justamente no momento em que toda a classe política passa por um profundo descrédito, venho propor a todos uma nova maneira de fazermos política. Vamos pensar mais no coletivo. Vamos doar um pouquinho de nós em benefício do outro. Seja quem for o outro, doar é sempre uma boa ação em favor do próximo. Vamos raciocinar da seguinte maneira. Quando vamos doar sangue, um ato tão nobre, nós não adotamos lá aquela bolsinha de sangue se queremos que aquilo seja doado apenas para um petista, para um tucano, para um palmeirense, para um corintiano. Não importa. O importante é o ato, é a doação. E que assim seja com a nossa política. A partir de agora, convido a todos, senhores vereadores, população, todos, para que nos ajudem a fazer com que esse não seja apenas um discurso, mas que essas palavras sejam a semente de um novo tempo na política de Rolândia. convido a todos para integrar, a partir de agora, o Partido de Rolândia. Acredito que o nosso esforço coletivo fará toda a diferença nessa árdua tarefa de recuperar a nossa cidade. Não vejo vocês, nobres vereadores, como oposição ou situação, mas sim como representantes legítimos, eleitos pelo povo, para construir uma cidade melhor. Que possamos juntos compartilhar esse espírito público e também republicano, para que o interesse coletivo seja colocado acima dos interesses individuais ou partidários. Acredito que todos são capacitados por Deus para servir a nossa comunidade com seus dons particulares, que tenho certeza que todos têm. Com seus talentos, vamos unir nossas qualidades em favor da nossa Rolândia. Vamos juntos devolver a autoestima perdida, o orgulho de ser de Rolândia. Vamos fazer história juntos. A nossa parte nós vamos fazer. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento e força. E como muito bem disse o doutor Ludovico, nós estamos nesse cargo de passagem. O cargo não é nosso. A cidade, sim, é para sempre. Assim como os cidadãos. Desejo agora um santo e abençoado Natal a todos e que 2016 seja o melhor ano de nossas vidas. E que Deus abençoe a nossa cidade. Agradeço a todos. E vamos em frente. Agora eu peço dois minutos só para a gente assistir um vídeo para terminar. E os ídolos, o que seria dos gêmeos e dos ingênuos? O que seria dos noticiários, dos pescadores, dos líderes e dos réus? Se ninguém acreditasse, o que seria das falas, da visão de raindesa, dos finais de filme e o abracadabra? O que seria do primeiro de abril, do 25 de dezembro e dos nove meses? O que seria da ciência? O que seria da religião? Vai, rodinho. O que seria das apostas, das extremas cadentes? E do até que a morte separe? Das largadas, do recomeço, da última esperança e da cura? O que seria dos que chegaram ao fundo do poço? Do reserva? Do dia de amanhã? Das salvagens regressivas, do primeiro passo e do segundo? Dos amores, dos revolucionários, dos poetas, do oriente, do ocidente, da paz, dos sonhadores? O que seria da minha vida? O que seria da sua? Se você não acreditasse, o que você seria? Acredite. Em você. Bem mais. Boa mulher. Boa mulher. Boa mulher. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL